Pessoal, o tema de hoje é, vou falar sobre caminha de cachorro, certo? Pessoal, antes de eu começar esse vídeo, eu queria pedir a vocês muito que quando assistir, assistam até o final e não esqueçam de se inscrever, dar aquele joinha e ativar o sininho, tá certo pessoal? Olha, o meu número para contato é 081-9730-83696, viu? Número para contato é 9730-83696, tá certo? Bom gente, eu vou adiantar logo esse vídeo para vocês verem melhor, tá certo? Vou mostrar a caminha de cachorro que está saindo aqui na beira da pica, tá bom? Espero que vocês gostem. Aqui estão as outras minhas coisas. Aí veja bem, tem aqui ó, um estejuzinho miudinho, o jacaré pequenininho também tem, certo? Isso aqui é um estejum miudinho. Tem para todo tamanho que eu faço. Bom gente, está aqui ó. O tema de hoje é essa caminha para cachorro, toda no estufadozinho, já fora, tem uma basezinha fora do chão, certo? Eu faço ela em diversos tamanhos, não precisa você se preocupar, querendo eu faço ela de todo tamanho. Aqui está um exemplo, um cachorrinho dentro ó, tá vendo ó. Ela toda feita no coxoado, bem feitinha, não vai machucar seu pão, tá certo? Bem detalhada. Isso aí tem diversos tamanhos, quem vai dizer é vocês. Tanto faço miudinho, para cachorro pequenininho, cachorro de grande porte. Está aqui gente, isso aqui agora, é os cavalinhos, as coisas sempre que eu tenho aqui na pista. E a não ser a ara, as caqueirazinhas e esse balanço também que está show, viu, aqui na pista, viu? Esse balançozinho está top, para quem gosta de se balançar, ó. Certo? Bom gente, o tema é esse aqui, tá certo? Muito obrigado, espero que vocês gostaram. E que Deus abençoe a todos que vêm esse vídeo. Que nunca falte nada para vocês, tudo de bom para vocês e sua família, tá bom? Tchau, até o próximo vídeo.